Trabalhando não dá tempo, né? Eu fico o dia todo... Eu fico o dia todo, que caramba. Fico o dia todo, que o computador, parece que o dia todo... Fala pra ele que chegar, que não posso falar, que eu vou gravar. Faz direito, senhor. Vai, Eduardo, faz aí o bagulho. Manda mão. Manda mão. Eu nem quero. Jogando bola, os caras, mamãe. Tá passando lá já, ó. Tá tirando lá. Já tá passando, ó. Fazendo tomada já. É agora. É? É. Chegou o técnico, chegou o técnico. Chegou o técnico. Vai, Mário, vai, Mário. Vai, Mário. Ninguém entende, né? Legal. Tu... Fica com ela, tu passa o período da tarde ou tu leva e tu pega a medida? Eu passo lá. Pega a medida? Eu vou pra lá agora e passo. Fica com o voleibol. As pias lá na... Tchau.